E aí, galerinha, fazendo uma compra aqui, ó, esse daqui é um dos melhores fornecedores de jeans masculino que eu tenho aqui, ó, precinho bom pra caramba, galerinha, dá uma olhada nas bermudas, ó, vou pegar uma peça rasgada aqui, ó, tudo bom? E aí, galerinha, vamo que vamo, hein, pegando umas peças aqui, bastante calça masculina, já peguei umas mercadorias aqui já, agora vim buscar algumas coisas aqui de masculino, ó, Olha, gente, tem bastante novidade aqui também, ó, bermuda, calça rasgada aqui no Itália, jogger, jogger eu vendo bem, rapaziada, ó, uma olhadinha, ó, rasgada, vocês daqui servem pra caramba, vou mostrar pra vocês as joggers, Camiseta ele tem também, ó, modelo jogger, esse daqui, galerinha, eu pego pra jogar na promoção, ó, esses joggers aqui, sai muito rápido, pessoal, ó, camiseta, bermuda, Todos os tamanhos, P, U, E, G, 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 calça cargo, Boletom, Camisetas, Tem um monte de coisa, galerinha, ó, Quer ter acesso a todos daqui? Participa da mentoria pra lojistas, hein, pessoal, ó, Tchau, 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 tchau Obrigado.